Não aguento mais, a minha empresa não vai para frente, os meus funcionários não conseguem entender meu procedimento, não obedecem as minhas falas. O que fazer, Alexandre? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. É hora de você mandar todos embora e recontratar a sua equipe. Buscando novas energias, buscando um time completo e que tenha mais condição, principalmente de ânimo e conhecimento, para ajudar de novo a sua empresa voltar a crescer e voltar para outro eixo. Então, você que está com essa situação, é hora de você começar. Claro, tome cuidado ao fazer as substituições. Comece trocando o setor, depois você vai passando para o próximo. Não faça uma coisa de uma única vez, porque depois você vai ficar com dificuldade de contratar todos esses profissionais e a demanda que já existe pode ficar sem respaldo. E para isso não acontecer, comece então colocando contratos nos setores e comece se alinhando para que você possa substituir o a um. aqueles que não fazem mais, não tem a conjuntura do seu time, não fazem mais a leitura do momento e não conseguem levar o resultado que você busca. Essa é a minha dica para hoje.